Mãe de uma filha e avó de dois netos, Dersi Gonçalves tem dois bisnetos. Nessa entrevista, Dersi contou que apanhou muito quando era criança, que não gosta de falar de sexo e não fala palavrão em casa. Eu faço 100 anos, porque justamente a safadeza é você não contar o dia que você foi feita. Pois se você sentiu gravidez, você já começou a sentir uma pessoa dentro de você. Ah, então você conta desde o dia que a sua mãe ficou grávida. Aos nove meses da gravidez, eu conto. Eu quero dizer, em 98, 99, um pedacinho de dois meses, eu tiro. Eu tiro nove meses da minha mãe, que o sacrifício é terrível. A coisa pior do mundo é ficar grávida. Você acha? Ah, eu acho. É horrível. Você passou mal na gravidez? Não, não é mal. Não é mal, é feia. É você sai e deixa de trabalhar, barriguda, mincha pra burro. E fica assim, o marido não quer mais saber de dela. E tem que dormir de um lado, tem que dormir. Olha, é um incômodo, terrível a gravidez. Agora, você tem que valorizar isso, não como desgraça. Você passa por isso. É a mesma coisa você comer uma feijoada podre. É a mesma coisa. Comer uma comida azeda. Chupar um limão. Eu acho que a gravidez é isso. Agora, ah, é uma felicidade. Não é a felicidade, não. A felicidade é você quem faz, é você quem dá. Porque você se dá. Se você não se der, ninguém te dá. Então, você está fazendo, você vai fazer agora em junho, né? Cem anos. Cem anos. Vou fazer cem anos, porque contando os nove meses. Com os nove meses, que infelicidade que eu tive. Não trabalhei, não mudei de roupa, não vesti uma roupa nove meses. Fiquei fedendo até dizer que a roupa só que eu vestia. Eu tinha um ódio da gravidez. Depois, no dia que... E outra, as águas rebentaram. Saiu tudo e eu fui na privada. Pensando que era orina. A parteira disse, não, não vai não, porque pode sair. Não saiu nada. Aí, telefonei para o pai. Porque o pai era casado. O pai foi o que eu queria. Ah, você está falando da sua gravidez. A minha gravidez. Vamos organizar isso. Quando eu falo que você está fazendo cem anos, você, na verdade, está fazendo noventa e nove anos. Eu não. Porque você está contando os nove meses. Aí você conta os nove meses que ficou dentro da barriga da sua mãe. Ah, eu come cem. Então você está fazendo cem anos. É. É isso? Cem anos. Eu sou de 1907. Tem um papai... É uma escolha, mas sabe por quê? É registro. É pago. Não vale nada. Eu posso ser filha... Mas você foi registrada direitinho. Eu fui registrada. Eu fui registrada três meses mais moça do que a minha irmã. Então eu escolhi a passão da nada. Então você está fazendo cem anos, pronto. Esse negócio de família é tudo organização. Tudo organização. Eu não estou falando de família de ninguém. Eu nasci dentro da barriga da minha mãe. Uma matériazinha que botaram lá. Botaram lá aquela matériazinha lá. E fiz isso. Esse monumento. E como é que você... Esse monumento chega aos cem anos? Bem, né? Porque hoje eu vi você... Eu cheguei, eu cheguei porque cheguei. No lançamento da Maria Adelaide, você levantou a perna numa altura que eu quase caí dura. Eu levanto até hoje. Porque você tem uma flexibilidade incrível. Você faz alongamento? Eu faço alongamento. Todo dia, eu mesmo. Eu mesmo faço, levanto da cama, faço, levanto a perna, levanto. Tudo que é possível fazer, eu faço. Agora, não deixo isso em fantasia. Mas não é todo mundo que faz. Mas é porque elas deixam me emprenhar. Elas deixam a... Estão sentindo uma dorzinha, não vão ver. Vão logo para o médico para operar. O nosso corpo é todo ligado a fios. Então, você tem que... Eu não sei se eu sou a fios de terapeuta. Primeiro ver o porquê que aquele... Às vezes está doendo aqui e o negócio cai embaixo do pé. A vida inteira você fez exercício? Não. Eu comecei a fazer... A ver a vida muito depois. Como é que você conta assim? Quando é que começou a sua vida? Começou lá em... Não, a minha vida começou quando eu fugi de casa. Eu fugi de casa há uns 14 anos. Eu fui noiva, com 13. Fui noiva. Eu não sabia... Nunca me beijei na boca do homem. Do noivo? Não sabia. Eu não sabia que tinha melhor. Eu não sabia nada. Não conheci minha mãe. Eu não tive família. A sua mãe morreu, você era muito... Não, a mãe não morreu. A mãe morreu em 1907, na espanhola. Mas a mamãe separou de papai. Porque o papai cajou a mãe. Ela envergonhada e era feliz. Com a família. Foi embora. Foi embora sem empregar doméstico no Rio de Janeiro. Aí desgringolou toda a estrutura da nossa família. Minha família desgringolou. Ficou assim... Cabeta. Sem mãe. Eu não sabia o que era a mãe. Eu não soube o que era a mãe. Porque não conheci minha mãe. Conheci depois que eu vi. Essa é a minha mãe. Minha mãe. Que mãe e o que é? Eu não sabia. Mas você continuou vendo com seu pai e com seus irmãos? Papai. Papai batia. Papai era sem educação. Papai era... Porque a mãe de papai era uma negra. Era uma escrava. Era uma negra escrava. Mas boa pra gente. Quando o papai batia, eu corria pra casa dela. Não bate. E ela protegia? Ela não deu. Você fugiu de casa com quem? Sozinha? Fugiu sozinha. Eu fugi duas vezes. E o dinheiro pra fugir de casa? Não, fiz uma rifa de um corte de casimiro, que não tinha casimiro nenhum. Mas papai era alfaiate. Eu falei, vou fazer uma rifa. Vou arranhar de Deus e vou fugir. Porque a Maria Castro esteve lá em um teatro. Eu nunca tinha visto teatro. Vinha circo. Ia sempre circo lá. Mas teatro, não. Lá em Magalhães. Aí eu fui ganhando dinheiro cantando. Eu cantava o dia inteiro. Eu cantava pra fazer pirata papai. Ele não gostava? Não, papai não gostava não. Não gostava da música que eu cantava. Porque papai largou. Lá com a mamãe por causa de uma portuguesa. Lá com a mamãe. A história é comprida, milhares. Aí, lá com a mamãe, mamãe, envergonhada. Ficou embora. Deixou os filhos todos com ele. Depois de ter empregado doméstico, eu não ri. E a mamãe... E aí você ficou com ele e é protegida pela avó. Não, protegida pela avó não. Eu morava na minha casa com a minha irmã. Mas tinha mais Bito, Palmeira, Cecília, Quinca, Rubens. Tudo isso. Bom, aí você viu o teatro. Se encantou e reclamou a teatriz ou não? Não, eu fiz ver o teatro. É teatro. O que é teatro? Achei lindo. O cantor cantou uma música pra mim. Maladrinha. Olhem demais. Eu fiquei ouvindo. Palmeira. Me escuro e a barra porque era puta. Eu já era puta. Você não tinha nem beijado na boca? Mas era porque a gente era negro. Ah, era preconceito mesmo. Preconceito. A gente já era tudo pequenininho. Aí você fez a rifa da Casimira, que não existia, e se mandou pro Rio? Aí eu fiz a rifa. Ou foi pra Macaé antes? Foi pra Macaé. Mas cheguei em Macaé, papai já tava lá. Me pegou. E eu entrei, a polícia veio, me tomou de papai. Eu falei, ele me bate, ele vai me bater. Eu ainda difamei papai, coitada. Aí eu voltei pra Madalena com a polícia. Não fiquei em casa, eu fiquei numa pensão, até lá. Aí eu fiquei lá, dois dias. Eu vou no maior outra vez. Papai, deixa ela aí. Deixa você no meio em vergonha. Essas palavras foram de um Miquel Aarão. Ficou em mim. Não me envergonha? O que é que envergonha é ele? Eu não sabia nada. Eu era uma menina completamente abandonada, sem mãe, sem família. E como é que você conseguiu se transformar na DC Gonçalves? Você começou como? Mas foi a Maria Castro que me recebeu. Eu voltei hoje pra Conceição de Macabô. A companhia tava lá. Eu sabia. E eu fui pedir a ela. Eu já tinha conhecido ela em Madalena. E aí ela aceitou você na companhia? Ela me aceitou. Foi minha mãe. Me botou na companhia. Me deu um ordenado. Me ensinou a fazer um dueto com o Pascoal. Que foi o tal cara. Você apaixonou? Não, eu não me apaixonei. Eu nem sabia o que ele queria. Eu pensei que ia casar. Ele falou, vamos casar. Era dormir.